Música Negligência ou falha humana, são muitas as formas de classificar um erro médico e não importa se ele ocorre por imperícia ou imprudência, ele existe e pode ser julgado. Normas para procedimentos simples ou cirúrgicos, quando seguidas à risca, contribuem muito para que as estatísticas sejam cada vez menores. O repórter Justiça desta semana fala sobre erro e o direito médico, o que é preciso para que avançadas técnicas de cirurgia sejam bem sucedidas, de quais cuidados médicos e pacientes devem se cercar para reduzir as possibilidades de erros e ainda a análise da prática judicial. O que define, durante o julgamento, se o erro aparente é negligência médica ou, na verdade, um resultado inesperado. Quem tem a responsabilidade de deixar as pessoas mais bonitas não pode se esquecer da própria aparência. No caso desta profissional, cuidar dos cabelos, da pele e do corpo é mais do que vaidade, é uma obrigação. Em 2006, ela decidiu fazer uma cirurgia plástica para retirar o que tanto é incomodável. Eu sempre fui magra, 58, 62 quilos, e eu tinha esse problema. Eu emagrecia, mas ficava com resídeo, gordura, né, por causa do abdão com a flácea, por causa da estria. Me incomodava porque se eu vestisse uma blusinha curta e suspendesse o braço, eu mostrava. Porque eu sou morena, né, e as minhas estrias eram totalmente brancas. Então, me incomodava por isso, aparecia muito. E assim como na área de estética, eu sabia que poderia melhorar. Porque a medicina pode fazer maravilhosos no corpo de uma pessoa quando o médico é responsável por isso. Então, foi essa a conclusão que eu cheguei. Para mim, seria a solução, seria essa. A cirurgia foi feita neste hospital em Ceilândia, aproximadamente 30 quilômetros de Brasília. Ao receber alta e voltar para casa, começou o período de recuperação, que foi difícil. O local onde foi feito o corte ficou inflamado por muito tempo. E quanto à cicatriz, o que ela hoje vê no espelho, passa longe do que imaginava quando decidiu fazer a operação. Eu imaginava, como eu tenho o costume de ver, sei que o corte, assim, bem feitinho, sabe, da maneira correta, retinho, tudo arrumadinho. Não aquela coisa desproporcional para o meu corpo. Porque o meu corte ficou todo torto. Ele cortou de um jeito, do outro lado, ele foi subindo. Foi subindo o corte. No meu trabalho, as minhas clientes que iam fazer, eu fico totalmente decepcionada. Totalmente decepcionada. Eu tenho duas que nem fez ainda. Porque elas têm medo de fazer e aconteceu o que aconteceu comigo. Mas é como eu falei para elas, tem profissionais e profissionais, né? A esteticista entrou com uma ação na justiça contra o hospital e o médico. Alegou que a cirurgia foi mal feita e pediu uma indenização de quase 38 mil reais. Em primeira instância, o juiz aceitou o pedido, mas reduziu o valor para 10 mil reais. A unidade de saúde e o profissional podem recorrer e tentar convencer o tribunal que não houve erro, como afirma a paciente. Ele me tratou com muita ironia, com muito escasso. Ele foi muito, assim, em nenhum momento, sabe, ele falou assim, não, a gente vai refazer e tudo, você vai ficar bem, não. Ele falou para mim que eu estava linda, que era daquele jeito mesmo. A negligência, que é a falta de cuidado, é uma das formas de erro médio. Assim como a imperícia e a imprudência, quando o profissional não observa as normas ou realiza o procedimento, mesmo sem ter as informações suficientes sobre a técnica que vai usar. Na prática, são situações complicadas, casos que exigem do juiz uma análise cuidadosa. O juiz vai ter que observar isso na avaliação da responsabilidade civil. E esses pressupostos, que são pressupostos bem objetivos na responsabilidade civil, que é cometer o ato ilícito, ou seja, ser negligente, ter tido o nexo de causalidade entre aquele ato cometido e o dano, para o juiz poder avaliar todos esses critérios e imputar ao médico a responsabilidade, ele vai ter que levar em consideração as circunstâncias. No caso dos médicos, a responsabilidade é, como nós chamamos, de subjetiva. O que isso significa? É que o juiz tem que perceber se houve a culpa do médico, ou seja, se houve o ato negligente, imprudente do médico naquela atição, naquele caso. O que é um ato imprudente ou negligente? É aquele ato em que o médico não cuida dos detalhes e de todos os detalhes no procedimento exigidos para o exercício daquela técnica. Então, tanto no atendimento clínico, como no atendimento cirúrgico. Ou seja, o médico tem que ter o conhecimento técnico e tem que respeitar esse conhecimento para que, então, ele possa efetivamente não ser taxado de negligente. Então, respeitando, o juiz vai ter que observar e vai ter que ter a comprovação da culpa. Relatos de possíveis erros médicos chegam com frequência à Defensoria Pública do Distrito Federal. São pelo menos 20 por mês. Mas nem toda denúncia termina na Justiça. Há situações em que o erro aparente, na verdade, foi um resultado inesperado. Nenhum médico podia prever. E aí, não há como procurar um culpado. Os casos em que é pura insatisfação, é da pessoa que foi, o médico adotou o procedimento adequado e, por exemplo, ela não ficou satisfeita com o volume de silicone. Mas aí, a questão não foi de um erro do médico. Foi a opção que ela escolheu, a forma que ela escolheu para fazer o tratamento. E o resultado não agradou, mas não teve erro do médico. Um caso que eu já atendi foi de uma pessoa que foi fazer uma cirurgia de redução das mamas, porque ela tinha um problema na coluna. E ela tinha uma espécie rara de queloide. O médico não detectou. Os seios dela ficaram totalmente deformados. Ele foi fazer uma segunda cirurgia para tentar corrigir a primeira. agravou o resultado, fez uma terceira cirurgia nessa mesma pessoa e os resultados ficaram uma coisa muito, muito grave, uma coisa esteticamente muito feia. Contrário ao que quem procura um cirurgião plástico busca. Nesse caso, ela recebeu uma indenização de 100 mil reais, porque ficou muito evidente que o cirurgião não tinha nenhuma capacidade técnica. Inclusive, ele já havia sido processado e condenado em quatro outros casos de cirurgias plásticas. Por isso que eu estava lá, por isso que eu fiz uma cirurgia estética. Foi esse o motivo de melhorar e não de piorar a minha situação. Porque antes eu tinha simplesmente uma estria que todas as mulheres têm. Hoje eu sou rasgada do começo ao fim do meu abdômen. Que não é todo mundo que tem isso. Música A seguir, as diferenças entre dano moral e material. A gente mostra os critérios que um juiz utiliza na hora de definir o valor de uma indenização. Até já. Música Música